Eu me lembro da minha infância, ah, esse jogava bola e não jogava bem, ah, é um jogador de meia tigela. Sempre com a conotação que era aquilo que não completava os anseios que aquele esporte, no caso do exemplo que eu dei, esperava. O termo meia tigela também é um termo escravocrata, era usado para os negros que não conseguiam completar o seu trabalho diário, eles tinham uma cota de trabalho diário, e aqueles que não conseguiam completar o seu trabalho diário, eles acabavam ganhando meia tigela de alimentação só. Então, quando o negro passava um, o escravo passava um ou dois dias sem conseguir completar a sua etapa, ele ganhava meia tigela de ração. Então, ele era considerado uma pessoa de meia tigela. Então, esse termo também tem uma expressão colonialista e escravocrata. A dar com o pau é muito interessante, né? A dar com o pau também é uma expressão que era usada nos navios negreiros também, onde os negros também, que davam muito problema, recebiam a alimentação com uma colher de pau, de madeira. Eles recebiam a alimentação dosada, muito pouco, com uma colher de pau. Então, a dar com o pau significa alimentar pouco, essa pessoa não merece consideração, enfim. Sempre no sentido pejorativo.